A CIDADE NO BRASIL 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 A MARIA LIZE JÁ TÁ AI AGORA A CIDADE NO BRASIL 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 Meu Deus do céu, o que que é isso? Você vai quietinho, você não vai. O que que você tava falando? Da próxima vez que vocês fazerem isso comigo, vocês vão ver. Ah, tá. A gente vai ver o quê? Ah, a gente vai. Não, pode entrar. Aham. Duda, 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 Dutinha. Dudinha, Dudinha. Não, 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 não. Gente, como é assim que eu for? Gente, gente, pelo amor de Deus. Oi, Duda. Desculpa, 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 desculpa. Gente, não importa. Meu Deus do céu. Socorro, socorro, socorro. A gente tá dentro dessa casa, e agora? Não, tudo vai. Duda. A culpa é toda sua, se você não tivesse me deixado pra salvar aquela dali que nem... A gente não estaria preso aqui. A gente não estaria preso aqui. A gente não estaria preso aqui. Gente, gente, não adianta. Não adianta, gente. Eu tô falando outra coisa ali ainda. Quê? Eu tô falando outra coisa. Isso é tudo roboa de vocês. É tudo. Fica quieta. Ela é uma bruxa. O que eu gosto é disso? Sou uma bruxa. Opa. Você é uma bruxa! Vou ser sopa de vocês. Ha, 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 ha. Que delícia, Alice. Vamos ter sopa. Hiro. Ha, 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 ha. Você. Tudo bem, você pode até trincair, mas com uma condição. Eu posso... Brincar? Não. Não vai brincar. Brincar não. Vamos fazer uma sopa. Prisionar. Não, não, Alice. Vamos fazer uma sopa. Loucura em coisa. Sei lá que dá pra gente sair daqui, pelo amor de Deus. O que foi, Camille? Você vai desistir? A gente vai morrer aqui. Que morrer aqui? Tá ficando doida. Que morrer? Ainda é tarde de manhã, gente. Tá vendo pra pular a janela, a porta fechada. Meu, tem tudo grade. Que casa que tem grade na janela, assim? Tipo, no segundo andar. Cara. Vocês estão achando alguma coisa? Nada. E aqui nessa janela? O que será que deve ser? Um ovo? Um ovo? Tem um ovo. Olha, vem o de pomba aí. Ai, é da pomba. O que é isso? Peraí, deixa eu ver se eu escuto alguma coisa. Deixa eu ver se eu escuto alguma coisa. Ai, a pomba vai virar na gente. Deixa eu ver. É verdade, Pia. Pia, cuidado. Deixa eu ver se eu escuto alguma coisa. Você achou alguma coisa aí? Não. Não tem nada. 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 Gente, olha. Esse é o problema. Infelizmente, a gente vai ter que ficar aqui pra sempre agora. Gente, a gente não pode ficar aqui pra sempre, entendeu? Mas, Pia, o que a gente vai fazer? Pular a janela? É isso? Não tem como falar. Ah, ah. Então, como que a gente vai fazer? O que é isso? Gente, pera. As frecas delas são todas sem cabeça. O que é isso? O que? Parece uma porta. O que é isso? Parece uma porta. Será que é o segundo porão? Peraí. Hã? Será que é o segundo porão? Não sei. Põe a puxar pra ver. É tipo um segundo soco. Vira. Vira. É duro. Peraí, deixa eu ver se eu escuto aqui. Puxa. Deixa eu escutar. Deixa eu escutar. Deixa eu escutar. Ai! Ai! Meu Deus. O que é isso? O que é isso? Corre. Corre enquanto... Corra. Corre enquanto é tempo. Ah! Bia! Meu Deus. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Provavelmente essa mulher já sequestrou a gente. Gente, o que é isso? Gente, essa mulher já se deve ser uma sequestrada faz tempo. Olha esse papel. Meu Deus do céu. Peraí. Fecha, fecha, fecha. Coloca aqui. Deixa esse negócio aí dentro. Pelo amor de Deus. Você não sabe de quem é. Como uma saída? Não sei, né? A gente não está aqui. Não tem saída aqui. A gente tem que tentar falar com a Maria Alice. Gente, a única coisa que a gente pode fazer é tentar falar com a Maria Alice. Cadê a Maria Alice? Eu não sei. Maria Alice? Maria Alice? Maria Alice? Maria Alice, você está aí? Maria Alice? Maria Alice? Você está aí? Você não quer brincar de boneca? A gente está brincando. A gente. Você não quer brincar de boneca? Eu quero. Então entra aqui. Abre aqui a porta para a gente. É só destrancar. Vem brincar com a gente. Ó, estou brincando. Vem brincar com a gente. Ai, que linda ela. Estou com as suas barbas, hein? É? Vem brincar. Oi? O que é? Cadê a minha avó? A minha avó está preparando as associações para fazer um minuto. Jantar? Mas a gente não está nem no almoço direito. Eu não estou discutindo direito. Eu não estou discutindo direito. Maria Alice, abre a porta que daí a gente consegue escutar melhor. A gente está com todos os seus olhos. Isso. Oi, Maria Alice. A gente pode te escutar melhor assim. Pode deixar você tirar a minha boneca. Eu sou a sua boneca e a minha boneca. Eu demorei uma hora. Não, não para. Saca, não. Chaca, arruma então. Nossa. Deixa eu ver. Demorei uma hora. A gente vai brincar com você. Ai. Quatro. Ai. Tem que fechar, gente. Tem que fechar para poder não ver que está aberto. Não podem brincar com as minhas bonecas. Só eu. Legal. A gente nem quer bosta. Gente, não complica a situação. Complica. Vocês não querem? Não. Tá bom. Tchau. 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 Não, 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 Marielice. Melhor não. Fica aqui com a gente. Brinca com a gente. Não. Não. Não vai gritar. Vem comigo. Vem. Vem. Vai. Vai lá. Vem, não escolhe. Duda. Boneca é boazinha. Boneca não é malvada. Não, não. Boneca não fala. É, não é verdade. É só quando você aperta, né? Que a boneca fala. Tipo, te amo. Te amo. Te adoro. Te odeio. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te adoro. Te amo. Escolhe outra boneca. Essa aqui, ó. Escolhe outra. Essa boneca aqui é bem mais legal. Olha só. Esse modelo é muito mais legal. Ela anda. Eu lanço. Essa boneca fez. Foi minha. Não, ela não mexeu, não. Ela tá paradinha. Fica parada. Gosto de você, irmão. Isso. Anda pra trás. Ela tá boneca mexeu. Eu não gosto dela. Parece mal se trata. É verdade, né? Olha só. É uma boneca, né? Essa aqui é linda. Na verdade, ela tá mais bonita. Mas eu não se mexeu. Não, ela não se mexeu. Giovanni, Giovanni. Fica aí. Vai lá. Tira a gente daqui. Sai. Fala pra ela. Giovanni. Isso. Leva ela pra lá. É você. É você. É bomba. É bomba. É bomba. Gente, essa casa é muito bizarra. Olha isso aqui. Olha isso daqui. Todas as portas. Essas coisas aqui, ó. Olha isso aqui. Essa porta parece que... Eu tô escutando alguma coisa. Eu tô escutando. O que que eu tô escutando? O que que é isso? Bola de faca. Meu Deus do céu. Gente, essa mulher é realmente uma bruxa, gente. Pelo amor de Deus. Não sei mais de você. Não sei mais de você. Não sei mais. Não sei mais de você. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.